E aí galerinha do Instinto Fundamental do Vera Cruz Teixeira, tudo bem? Professor Jardim Nóbrega aqui passando para dizer que em breve estaremos juntos, vamos vencer essa pandemia, vamos vencer todos esses problemas sanitários, sociais e econômicos e vamos estar juntos em breve, se Deus quiser, o que eu mais quero, a saudade aqui está gigante, certo? Passando aqui para dizer ao pessoal do sexto ano, sétimo, oitavo e nono, que não deixe a peteca cair, vamos dar uma revisada dos conteúdos que a gente viu agora no primeiro trimestre. O pessoal do sexto ano dá uma focada aí em coordenadas geográficas e orientação geográfica, norte, sul, leste, oeste, latitude, longitude, tudo que a gente trabalhou em sala de aula. O pessoal do sétimo ano dá uma observada aí na questão do Brasil, as cinco regiões que nós temos no país, os estados, as características físicas e humanas que nós temos no nosso país. O pessoal do oitavo ano dá uma olhada aí em estado, nação, território, país, tudo aquilo que a gente estudou para que vocês possam entender diretamente o que está acontecendo no planeta. E o pessoal do nono ano, eu peço que vocês deem uma enfocada naquela parte que a gente comenta sobre Guerra Fria, naquela parte que a gente comenta sobre a nova ordem mundial. É muito importante que vocês façam isso, que vocês deem uma revisada, para não deixar a peteca cair, como a gente diz no popular, né? É sempre importante a gente ver isso, porque uma das áreas mais afetadas que nós temos hoje, além da cultura, é a educação, tá certo? Mas se vocês focarem em casa, leem, tirar esse tempo ocioso que a gente está nessa quarentena, a gente pode desenvolver algo muito importante, certo? Então, um forte abraço, um beijo no coração de todos, e que Deus continue nos abençoando sempre, quem fala aqui é o professor Jardim da época de Geografia de vocês. Forte abraço e um beijo no coração de todos. Legenda Adriana Zanotto